O serviço Apoio ao Cliente Delta Q é pelo quarto ano consecutivo vencedor do Prémio 5 Estrelas. Através de uma linha de apoio gratuita e uma equipa especializada, a marca presta todo o tipo de esclarecimentos necessários num horário alargado. A conveniência, a relação humana e a qualidade do atendimento foi o que os consumidores portugueses mais valorizaram e por isso lhe atribuíram o Prémio 5 Estrelas. Obrigado.